Olha pra mitologia nórdica, Thor é um deus. Mas para os pacientes de um hospital de Maringá, ele tem sido um anjo de quatro patas e que ajuda na recuperação dos pequenos pacientes. Ainda do lado de fora, o Thor recebe os últimos ajustes. Chapeuzinho e roupinha caipira com direito a gravata personalizada. É desse jeito, todo descontraído, que ele chega ao hospital. Junto com a Rebeca, ele tem uma missão. Fazer o dia de crianças que estão internadas mais feliz. E não demora muito pra isso acontecer. Logo aparece uma, duas, várias crianças. A Stephanie tá internada com crise de bronquite. Disse que tava triste antes do Thor chegar. Agora, é só vergonha mesmo. E quando ele chegou, como é que ficou? Legal. Melhor com ele ou sem ele? Com ele. Se pudesse vir todo dia, ele melhor? Você gostou? Eu acabei de descobrir aqui que esse amor todo é quase de criança pra criança. Porque apesar de todo esse tamanho, o Thor tem só oito meses de vida. E olha só a alegria da pequena. E essa daí, em cima das costas do Thor, é a Scarlet. Dois anos e dois meses de idade. E um exemplo de que a visita já valeu a pena. Ela abraça, sorri, mostra o quanto tá feliz do cachorro estar ali. O mesmo sentimento compartilhado pelo pai. Pra mim é uma alegria, né? No coração, né, filha? Né? Vê neguinha feliz, né? Você acha que o cachorro realmente ajuda no tratamento? Ajuda bastante, né? É uma terapia, né? Pra criançada, né? Um animalzinho bom ter em casa. Você gostou do au-au? Eu gostei. Gostou? Fala, gostei. Você quer dar um abraço nele? Dá um abraço de um. Vamos ver como é que é. Dá um abraço. A ideia partiu da Rebeca mesmo. Ela se inspirou em projetos parecidos que acontecem fora do Brasil. Conta que pra conseguir a permissão pro Thor entrar no hospital foram alguns meses. Ele também teve que ser adestrado. Mas todo o esforço valeu a pena. Pra ela, pras crianças, pro Thor. Tá sendo muito boa, porque assim, eu amo cachorro e amo criança. Então juntou criança mais cachorro que fez a combinação perfeita.